Oi galera, professora Erika Cândido aqui na área do seu exercício em casa a primeira academia fitness online do Brasil somente para mulheres e hoje eu trago uma aula de fight que vai ajudar você a emagrecer com mais exposição vai ficar com mais agilidade e vai se divertir aqui comigo se você ainda não é nossa aluna, tá esperando o que menina? vai lá, baixa o nosso aplicativo entra no nosso site exercicioemcasa.com.br porque lá você vai ter como mudar o seu corpo sim não esqueça, baixa o nosso aplicativo, entra no nosso site e chama todo mundo para fazer a sala bora, música! marchando, marchando alongou do lado para o outro, ombro lembra que eu falei que é uma aula de fight relaxa, você vai se divertir muito gira para dentro e para fora lembrando eu quero sorriso e que você fique comigo até o final ombros para trás para frente sobe e marcha alonga novamente lá no alto abriu abriu girou prepara vem comigo frente e sobe esse joelho uuuu cadê o sorrido? ai 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 sobe shake it up shake it up uuuuuh sobe 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 lava esse abdômen inspira solta o ar uuuuuh corre hey 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 hoje não tem intervalo o intervalo e ativo pro outro lado uuuuh bate bate é...não tem descanso não bora, bora, bora uuuuuh bate uuuuuh Quando você fizer esse soco, o movimento para frente, gira o quadril, ok? E pontinha do pé. Segundo exercício, para a lateral. Vem. Lateral. Lateral. Parte, parte, parte. Uh! De um lado para o outro aqui, ó. O movimento sempre na pontinha dos pés. Inspira. Solta lá. Uh! Três, dois, um. Abre e fecha. Uh! Ei, 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 ei. Uh! Quatro, três, dois. Pro outro lado, vem. Eu falei que não tinha intervalo, não tem descanso. Uh! Inspira. Solta o ar. Uh! Bora, bora, bora. Quatro, quatro, três, dois, um. Abre e fecha. Próximo exercício é o mesmo que a gente já fez. Soco e joelho mais saltando. Quatro, três, dois, vem. Uh! 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 Soco, soco, soco. As mãos unidas podem encostar lá no joelho. Uh! Bora! Uh! Dois, um. Frente e trás. Vem! Inspira, solta o ar. Trazamos para o outro lado. Três, dois, um. Vem! Uh! Au! Bora, bora, bora. Uh! 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 Quatro, três, dois, um. Eleva o calcanhar baixinho. Inspira, solta o ar. Agora a gente vai correr para frente na cordinha, ó. E volta. Frente e trás. Uh! E volta. Solta a cordinha, vem. Para frente e para trás. Uh! Shake it out. Mais uma vez. Parou. Dez. Dez. Esse é o intervalo. Uh! Quatro, três, dois, um. Solta a frente, bora. Uh! Está vendo que eu estou virando a pontinha do meu pé para dentro e o quadril. Vai! Vai! Oito. Sete. Uh! Uh! Soca, soca, soca. Trava o abdômen. Quatro, três, dois, um. Relaxa. Volta para o começo. Prepara. Vem. Desde o comecinho, o primeiro lembrando que eu não salto. Uh! E aí? Uh! Ai, que delícia, que delícia, que delícia! Ah! Au! Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Abre e fecha. Uh! Esse é o nosso intervalo, né? E aí? Bora, bora, bora! Três, dois, vou pro lado. Vem! Sem saltar. Esse é o primeiro. Uh! Bate, sobe. Bate, sobe. E aí, menina? Bora! Uh! Quatro, três, dois, um. Correu. Lá no alto esse joelho. Sobe, sobe. Próximo exercício. Soco na lateral. E vem. Lateral. Segura essa mão aqui, ó. Fica na guarda. Ok? Uh! Uh! Bora, bora! Sobe, 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 sobe. Respira. Solta o ar. Prepara pro outro lado. E vem! Uh! Vai, vai, bate, bate. De um lado pro outro. Sempre na pontinha dos pés. Trago o abdômen. Uh! Três, dois, um. Calca aí lá atrás. Baixinho. Próximo. A gente tá repetindo o primeiro exercício. Com salto. Vem! Uh! Vai! 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 Uh! Uh! Bora! Uh! E aí? Até o final. Dois. Um. Correu. Baixinho. Lembrando, baixa o nosso aplicativo. Vem ser nossa aluna. Vem pro nosso time, menina. Vai! Uh! Exercício em casa. Ponto com. Ponto BR. Uh! 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 Vai! Soca. Soca. Quatro. Três. Dois. Uh! Abre e fecha. Vem! Vem pro nosso time de alunas que você vai ver o resultado no seu corpo. Uh! Correando. Vem pra frente na corridinha. E volta. Na cordinha, ó. Uh! 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 Vem! Uma! Não para, não para. Tá acabando! Uh! Abre. Vamos lá embaixo. Uh! Uh! Expira. Solta esse ar. Último exercício! Uh! 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 Vai! Solta esse braço. Show gordurinha! Uh! Vai! 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 Quatro! Tá acabando! Três! Dois! Um! Aê! Quatro! Três! Dois! Um! Uh! Ah! Que delícia! Inspira! Solta o ar! E aí? Foi bom para você? Ó! Consigo nem falar! Eu espero que você tenha gostado do treino. Curte! Comenta! Dá um like! Baixe o seu aplicativo! Porque vocês... Aí sim! Você vai atingir o seu objetivo com o nosso aplicativo Exercício em Casa! Um beijo! Tchau! E aí? E aí?